Fala pessoal, eu sou Igor Silva e o nosso tema hoje é recado do universo, gente. Vamos ver qual é o recado do universo na área do amor pra você, tá gente? Recado do universo na área do amor. Vamos ver, mentaliza o que você quer saber e vamos descobrir juntinhos qual é o recado do universo pra área amorosa, tá? Lembrando a vocês, peço que compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte do nosso canal, tá bom? Quero lembrar que de segunda a sexta tem live no Instagram, de segunda a sexta tem live aqui no canal do YouTube, tá gente? Então, não perca tempo, compartilha, deixa o seu comentário dizendo o país, a cidade, o estado que você está falando, tá bom? Então, vamos ver qual é o recado do universo pra sua área amorosa, tá bom? Na hora de escolher, você escolha uma opção que você se identifique realmente, tá? Não escolha por escolher não, bota sua vibração ali, pensa na sua situação para que você consiga umas respostas aí, umas respostas esclarecedoras, tá bom? Bom, esse é o canal que mais cresce, gente, venha fazer parte do nosso canal. Fazer os três montinhos aqui e juntos vamos descobrir aí, ó, qual é a mensagem do universo pra sua área amorosa. Tô curioso, e você? Tá curioso? Tá curiosa? Vem, vamos descobrir aqui, ó, não deixa de deixar o seu comentário, hein, participa do vídeo aí e vamos descobrir juntinhos aí. E esclarecendo pra algumas pessoas aí, gente, eu escuto os meus orixás, os meus guias, tá? Quando eu faço a tiragem. Então, não acho que toda carta tem o mesmo significado quando você lê, entendeu? Cada um faz da forma que é entendida, tá? Eu escuto as minhas entidades. Eu não dependo das cartas pra falar nada. Bom, recado do universo pra sua área amorosa. Opção 3, pedrinha azul. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 1, a pedrinha branca. Eu vou afastar as duas opções e vou dar início aqui, ó, na opção número 1, a pedrinha branca. Recado do universo na sua área amorosa. Mentaliza aí a sua área amorosa e vamos descobrir aqui. Qual o recado do universo pra você? Às vezes você tá com saudade daquela pessoinha, né? Vamos ver o que o universo tem pra te dizer. Vamos lá, pessoal. Pra quem escolheu aqui a opção número 1, qual o recado do universo pra você aqui? O recado do universo pra quem escolheu a opção número 1 aqui é que a pessoa te vigia muito, a pessoa que você pensa, tá? Se a pessoa pensa em te procurar, se a pessoa pensa em te mandar mensagem. Só que é uma pessoa que ela é uma pessoa muito indecisa. Mas ela quer se comunicar com você, ela sente muita saudade de você. Essa pessoa, ela é uma pessoa que ela tá há bastante tempo à espera do seu amor, tá? É uma pessoa que quer ter felicidades com você, ela quer ter notícias de você, ela é muito apegada a você. Por mais que vocês foram viver vidas diferentes, tentar viver diferente, essa pessoa é muito apegada, pensa muito em você, morre de saudades, tá? Aqui saiu a pessoa pensando demais em você. E essa pessoa, de alguma maneira, ela quer te surpreender aí. Ela foi afastada de você, ela afastou de você sentindo amor por você, ela virou as costas. Só que eu vejo agora um momento muito favorável, o universo vem falando, que essa pessoa vai querer um novo ciclo com você, porque longe de você ela só pensa em você, tá? Por mais que possa ter passado alguns tempos aí, entendeu? Mas essa pessoa não consegue tirar você da cabeça. E ela tá começando a cair a ficha pra ela. Eu vejo que essa pessoa vai criar possibilidade pra voltar pro teu caminho aí, tá? Ela olha para o passado sempre, ela lembra demais de você, tá? Por isso que eu vejo essa pessoa querendo se comunicar. E essa pessoa vai se comunicar e vai falar que quer um relacionamento sério com você, tá? Ela quer terminar esse ciclo de distanciamento aí, pra poder te oferecer alguma coisa mais concreta. Ela quer iniciar, tem muito desejo, tem muita paixão, ela quer ter vitórias com você, tá bom? Esse é o recado do universo pra quem escolheu a opção número 1. Mas se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá gente? Opção 2, a pedrinha marrom. Se essa pessoa, vamos ver aqui. Opção 2, a pedrinha marrom, recado do universo. Pra você que escolheu a opção número 2. Qual será o recado do universo? Vamos mentalizar, vamos botar a nossa vibração aí. Para que possamos receber esse recado do universo. Bom, vamos lá. Aqui, pra quem escolheu a opção número 2. Qual o recado que o universo traz pra você? Aqui, tem uma pessoa que pensa bastante em você. Provavelmente, pra maioria, tá pessoal? Essa pessoa, uma pessoa que você já teve alguma coisa com ela. Você teve uma família, teve um relacionamento, moravam junto, alguma coisa assim. Essa pessoa, longe de você, ela tá muito desgastada. Essa pessoa, ela é leal a você. Ela é leal ao seu amor. Por algum motivo, vocês se separaram, tá? Houve um término aí pra maioria das pessoas. E esse término deixa essa pessoa mal até hoje. Ela não está bem. E ela tem a pretensão, sim, de voltar pros teus caminhos. O universo fala que essa pessoa vai tentar te reconquistar. Vai tentar te dar uma estabilidade. Vai tentar uma harmonia. Porque essa pessoa quer vivenciar de novo bons momentos com você. Ela não sabe como vai agir. Ela vai vir devagarzinho, no racional, sem demonstrar muito amor, muito sentimento. Porque ela não sabe como vai agir. Ela vai vir andando comer pelas beiradas, devagarzinho, tá? Mas ela vai se comunicar. Ela vai mandar uma mensagem pra você. Ela tem muita atração por você. É uma pessoa que tá no mental, porque ela não sabe como vai agir. Mas essa pessoa vai trazer uma novidade pros teus caminhos aí. Ela vai te surpreender, porque existe amor. Se a pessoa quer ter sucesso com você. Se a pessoa quer ter uma celebração com você. Ela quer conviver com você em harmonia, em paz. Ela quer te dar uma estabilidade, tá? Essa pessoa vem pra sua vida e vem de uma forma melhor. Por quê? Porque ela entende que você é a pessoa que ela sempre pediu a Deus aí, aos guias, pra trazer pra vida dela. É como se essa pessoa estivesse acordando agora, pra dar valor ao que perdeu, né? Então, quer dizer, vai combinar com a maioria das pessoas. Não tem como combinar com todo mundo, tá, gente? Por isso, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer magia, qualquer trabalho. Gente, não espere perder a pessoa pra você correr atrás, tá? Opção 3, gente. Pra quem escolheu opção 3. Recado do universo pra você. Qual é o recado do universo aqui pra opção número 3? Como as cartas se repetem. Vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu aqui a opção número 3, tá? Qual o recado do universo pra você? O recado do universo é pra você levar a vida com mais leveza, com mais alegria, porque você vai ser surpreendido aí. Eu vejo mensagens positivas chegando, eu vejo novidades pra você, eu vejo momento muito favorável aonde as coisas vão mudar muito, muito pra você. Se as coisas não estão legais na área amorosa, vai mudar muito, gente. Vai vir novidade, vai vir uma grande mudança. Duas cartas do Navi aqui dizendo que o ciclo ruim vai terminar e vai vir um novo ciclo. Um ciclo aonde vai ser aberto o portal pra você, aonde a espiritualidade vai trazer pra você um amor verdadeiro, tá? um amor que vai vir pra somar na sua vida. Aí, todas essas lágrimas que você chorou porque não vale a pena, vai servir de degrau pra você continuar subindo aqui, ó. Está vindo alguém muito especial. Duas cartas do Cavaleiro saíram aqui no jogo. Essa pessoa vai vir, não demora, tá? Não demora. Uma pessoa cheia de desejo, uma pessoa que vai te surpreender, uma pessoa que vai vir, vai ser um presente de Deus. Essa pessoa vai vir com uma atração maravilhosa, uma atração muito, muito gostosa. Vai vir se dedicando a você, vai se comunicar, vai mandar mensagem, vai trazer alegrias, vai fazer você sentir prazer de viver. Por mais que você ache que não vai, acha que não vai viver uma felicidade, está vindo amor aí pra você. E é um amor que vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? É alguém que vai balançar a sua estrutura, vai te dar uma base aí e vai mostrar pra você o seu verdadeiro valor, tá? Então, não desanime, acredite nos seus sonhos, acredite na sua força, se coloque em primeiro lugar que está vindo alguém aí que merece o amor que você tanto tem guardado aí. Esse é o canal da Coruja. Segue a gente, compartilhe nossos vídeos. Os nossos canais são Segredo do Oriente e Enigma do Oriente. Lá no Instagram, Enigma do Oriente. Gratidão a todos.